Para a gente começar essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 6, 2, 1 Parabéns, Gerson, parabéns, Priscila, vocês estão recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas, galera! E quem está dando esse presente para vocês com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, palmas para a família! Como eu vou cantar com a participação de todos, palmas para a galera! Agora é o seguinte, criançada, eu queria vocês, todo mundo lá de novo, porque senão não vou conseguir filmar vocês Junta lá todo mundo, isso, junta bem, pessoal, os adultos me ajudem aí, me dão uma força Junta bem pertinho, boa! Todo mundo bem juntinho, nosso casal homenageado, isso, para ficar bem bonitinho Pode ir mais para trás, criançada, quanto mais para trás vocês forem, é melhor para a gente trabalhar Olha! Lindo! Gerson, Priscila, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm É olhar para mim, para o meu carro e pensar assim, meu Deus, que mico! Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato! E por aí vai! Mais uma coisa, Priscila e Gerson! Quantos anos você está fazendo, Pris? Seis! E você, Gerson? Oito! Vocês podem ter certeza Priscila, existem mulheres que vão fazer 16, 26, 36, 46, 56 anos que você pode ter certeza Elas nunca terão o privilégio de receber esse tipo de homenagem E por que eu digo isso? Porque para receber esse tipo de homenagem, só realmente uma menina e uma mulher muito amada, especial e diferenciada Para ter o privilégio de receber esse tipo de homenagem, tem que fazer por merecer E eu digo a mesma coisa para você, Gerson Esse tipo de homenagem, só realmente um filho muito especial tem o privilégio de receber Quando os papais de vocês me chamaram para dar esse presente em nome de toda a família Em nome de todos os amigos de vocês Eu fiquei muito feliz e muito honrado Porque uma das coisas mais legais que eu achei da parte deles Foi não ficar falando o nome de quem está dando esse presente Porque esse presente é de toda a sua família E, criançada, eu queria que vocês ficassem ali naquele cantinho Adultos, me dá uma força para mim aqui, por favor Porque se essa porta fechar, vai machucar as crianças Isso Então vai bater a cabeça ali Legal, legal, me ajudem E Priscila e Gerson Eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem E vou dar um depoimento pessoal Se vocês me permitem Vocês são muito novinhos Mas vocês não fazem ideia Do que o seu pai e do que a sua mãe fazem para vocês e por vocês Sair de um outro país Sair de uma outra cultura Vir para um outro país Buscar um sonho Quando vocês estiverem um pouquinho maior Vocês vão entender O que o pai de vocês Que a mãe de vocês renunciaram Para fazer com que vocês tenham uma vida feliz Eu quero dizer a vocês Papai e mamãe Que para mim como brasileiro é um privilégio ter vocês aqui Porque vocês mostram que vocês são vencedores Porque tem um monte de brasileiros E não lutam como vocês lutam Então eu tiro o chapéu Porque eu admiro muito Vocês Eu admiro muito Um nordestino que sai da terra dele E vem para cá Para lutar e para vencer Porque alguém que larga as suas origens Para vir para cá Para tentar uma vida Para realizar um sonho A pessoa é muito vitoriosa A pessoa é muito lutadora E se você, Priscila Se você, Gerson, está recebendo a sua homenagem Do papai de vocês Acreditem Quando vocês estiverem um pouquinho mais velhos E olharem para esse vídeo Vocês vão perceber O quanto vocês sempre foram E sempre serão amados E vocês vão admirar cada vez mais o pai de vocês Parabéns de verdade Uma salva de palmas para as crianças, pessoal Agora é o seguinte, galera Criançada Eu queria que vocês aqui Vem cá, vem cá, vem cá Ajuda eu aqui, pessoal Eu queria vocês ali Bem pertinho do Gerson e da Priscila Junta lá Isso Vai lá você também, pequenininho Ajuda eu aqui Porque eu não quero ser o tio chato Isso, me ajuda aqui E eu queria que os adultos Dessem uma olhada aqui Para o caso da rua, tá bom? Para mim me sentir seguro trabalhando Isso, para mim me sentir bem Eu fico mais tranquilo Eu tenho Eu tenho uma mensagem Para você, Priscila A sua mamãe Marta e seu papai Maximiliana Resolveram dar esse presente Para você Priscila Filha Essa foi a forma que a nossa família encontrou Para gritar para o mundo O quanto você é importante e especial em nossas vidas Essa foi a forma que a gente encontrou Para se dizer Que você é a nossa princesa Que o aniversário é seu Mas o presente é nosso Essa homenagem é para você, Gerson Meu filho Meu orgulho Meu príncipe Essa foi a forma que eu encontrei Que a nossa família encontrou Para dizer Feliz aniversário Amamos vocês E queremos no fundo do coração Vê-los sempre Muito Muito feliz E acredite Faremos o possível E o impossível Para realizar todos os seus sonhos Feliz aniversário Amamos vocês Boa sorte de praga, galera De longe tudo muda Parece ser bem menor Eu tenho Eu tenho Um presentinho Para você Priscila Para você Gerson Agora é o seguinte Papai e mamãe Vem com os filhos aqui Vem casal aqui Vem cá Vem cá Vem cá Eu quero você Do ladinho Isso Vem cá Vem cá Mamãe Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Passa uma de palmas Galera Fica de frente aqui Minha amiga Você sabe Que vocês vão ficar Famosinhos Você tem parente Na Bolívia ainda Então esse vídeo Vai passar lá Amanhã Então todo mundo Vai ver o vídeo De vocês amanhã Vão matar a saudade De vocês lá na Bolívia Sim Vamos fazer uma mensagem Ao vivo aí Fala o que vem do coração Para seus filhos Eu não tenho muitos palácios Para falar para a minha vida Mas eu amo Eles são A esfera A luz que me ilumina Dentro de mim Meu futuro já é meus filhos Mas eu Estou trabalhando Lutando dia a dia Mas eu quero que Minha vida Estude Estar no melhor da vida Não como eu Como o pai Eu como o mãe Muito obrigado Vamos fazer uma de pé Uma de areia Mamãe Vem aqui pertinho Chamo Fala o que vem do coração Para esses presentes de Deus Que você recebeu Em primeiro lugar Obrigada Por a presença Que você está fazendo Para o aniversário De meus filhos E obrigado A todo mundo Que me está acompanhando Aqui Todos os amigos Que estão presentes Vecinos E aqui E toda a galera Boa Graças a Deus Porque eu fui abençoada Por ser mãe De meus filhos Que eu amo muito De coração A eles E sempre falei Para eles O sono de vocês É meu Eu sempre sono Junto com vocês O que vocês me pediram Sempre eu guardei E falei para eles Um dia vai chegar Sua hora de vocês Um dia vou fazer a festinha Que vocês nunca vão esquecer E esse dia chegou Por isso falo Para meus filhos Gerson e Priscila Parabéns Feliz cumpleaños Feliz aniversário Que cumplan Muitos anos Más de vida Com muita saúde Muita felicidade E que papá deseou Abençoar a vida De vocês Tá bom E a mamãe Sempre fala para vocês O estudo É o primeiro lugar Que vai abrir Muitas portas Para vocês Tá bom Com humildade E respeito Para todo mundo Por isso cumpra Muitos anos De vida O desejo Mãe De todo o coração E de toda a família Que está na Bolívia Dos tios O pai Os primos Todo mundo deseou Tudo o melhor Para vocês Tá bom O amamento De coração E obrigado A todo mundo Que foi presente No aniversário De meu filho Agora peraí 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 Tá vendo aquela câmera lá Fala agora Para os seus parentes Na Bolívia Manda um beijão Para eles Pode falar em boliviano É boliviano Fala Eu tenho paz É inglês Eu tenho paz Eu tenho paz Eu tenho paz Eu vou dizer A meu pai A minha mãe Se me estão vendo A meus irmãos A meus primos Que desde aqui Eu sei que vocês estão deseando Tudo o melhor Para meus filhos E o desejo Que vocês estão mandando Aqui em Brasil Eu lhes hago chegar E o carinho Que vocês estão mandando E se Deus quiser Vamos lá em Bolívia Vamos passar os cumprinhos Allá em Bolívia Eu desejo tudo o melhor Para vocês Se me estão vendo Papá Mamá E irmãos Eu quero de todo o coração E eu levo meu coração Também Como vocês o querem A meus filhos Muito obrigada Uma salva de palmas galera Meu nome é Nelson Eu sou do Brasil Continua? É Agora é o seguinte Eu Eu acho que é o momento Mais que especial Queria convidar vocês Para ficar lá pertinho Daquele carro ali de novo Lá no fundo Vai todo mundo lá Menos o Gerson E a Pri Fica aqui os dois Aqui Agora junta lá todo mundo Apertadinho Mas a gente dá um jeito Isso Criançada Junta todo mundo lá Para mim Junta ali para mim também Fica ali também Por favor Isso Isso Maravilha Eu queria que vocês Eu queria que vocês ficassem ali também Criançada Eu queria que vocês Ficassem ali também Criançada Senão o som vai ficar muito alto No ouvidinho de vocês Junta lá também Isso Vem juntinho Vem juntinho Maravilha Eu acredito Na história de amor Eu queria que vocês agradecessem Esse presente da família de vocês Salve para a Priscila Pode vir mais para cá Meu querido Isso Pode vir Pode vir Vem para cá Obrigada Obrigada Todo mundo Que foi para o meu aniversário Eu gostei Uma salva ali Fala pessoal Agora você Dessa Muito obrigado Para ir no meu aniversário Agora eu queria que vocês Ficassem ali pertinho Da mamãe e do papai Junta lá pertinho Bem pertinho Isso Junta bem Junta lá galera Pode vir mais para cá Meu querido Tô filmando Pode vir pertinho De mim aqui Isso Pode vir pertinho De mim Isso Pode ficar aí Que tá legal Pessoal Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Deco 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 É hora! É hora! É hora! A-T-I-N-U-T-I-N-A-T-I-N-A-T-I-N-A-T-I-N-A-T-I-N-A-T-I-N-A! Batendo palmas bem forte, galera! Hoje vai ser uma festa Vamos caralar, vamos ver pra você É o seu aniversário Vamos desejar os amigos de um bebê No felicidade, o sabor do coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, calma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Vete novamente que a gente vai viver É liggi, é liggi, é liggi, é liggi, é liggi É a hora, é a hora, é a hora, é a hora Ha, chiqui, bom Hoje vai ser uma festa Vou me guardar, mas o beste pra você É o seu aniversário Vamos desejar, os amigos receber Sem felicidade, o sabor do coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, calma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Vete novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, Gerson, parabéns, Priscila Por serem tão amadas, mas principalmente merecedoras Dessa homenagem Quero agradecer a mamãe, ao papai A toda a família, a todos os amigos Que estão aqui, que vieram Desceram aqui pra prestigiar O aniversário da Priscila e do Gerson Pra encerrar essa homenagem, pessoal Um abraço de família A Priscila e do Gerson Valeu galera, até a pessoa Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns 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 Parabéns